é isso aí galera estamos aqui na voar paraquedismo eu sou eduardo vou fazer um salto duplo com a garota doidinha amanda e aí amanda conta essa história para quem tem que a olha quem tá aí junto faz ela fazão vamos ver quem tá mais aí galera e já foi já pôr vi a sorte amanda tô treinando lá conta aí que você vai aprontar pessoal tá acabando acabou de botar o dvd não tá entendendo nada o lado de paraquedas vamos lá pra cima 12 mil pés de altura cair a mais de 220 quilômetros por hora em rota de colisão com o planeta tá amarradona em completamente né tá nervosa sobre a mão tá tremendo legal então o seguinte vamos fazer um treinamento no nosso simulador de queda livre legal então vamos lá chegou a hora de jogar manda do avião galera o que é um o que é um o o o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.